Na última semana saindo várias notícias falando do IPO do Nubank. Será que é uma boa? Será que vale a pena? O Nubank vai disponibilizar, inclusive, cotas, BDR, para os seus clientes. Enfim, o Nubank vai fazer o IPO, que é o Initial Public Offering, que aqui no Brasil se chama de OPA, que é a oferta pública de ações, que é a primeira emissão da empresa, a primeira aí da mercado, que chama de captação de recursos. Então, a empresa vende, basicamente, uma parcela do seu capital para ganhar recursos e poder investir na sua atividade. Enfim, pagar dívida, enfim, várias coisas. A questão é, o Nubank vai fazer o IPO lá na New York Stock Exchange, que é a bolsa americana, Wall Street. Então, eles vão fazer, ao mesmo tempo, o lançamento de ações na Nise e o lançamento de BDR aqui no Brasil, na B13. Então, basicamente, o processo de book building vai de 30 de novembro a 7 de dezembro. O processo de book building é, basicamente, o tempo ali que tem para precificar esse IPO, ou seja, precificar essa ação. Então, as pessoas, os investidores fazem o valuation da empresa, chegam ao valor que consideram justo para essa empresa, o valor de mercado dela, enfim, e quantos estão dispostos a pagar por uma parcela do capital dessa empresa. E aí, lá no dia 8 de dezembro vai ocorrer a fixação dos preços, ou seja, vai chegar no consenso do pessoal que quis investir, enfim, a demanda que teve pelos papéis, vai chegar na fixação do preço e vai ser lançada a negociação das ações no dia 9 de dezembro. E aí, esse preço começa a variar, basicamente. Então, ela vai lançar as ações lá nos Estados Unidos e BDR aqui no Brasil em proporção de 6 para 1. Ou seja, para cada ação emitida nos Estados Unidos, vão ter 6 BDRs aqui no Brasil. Então, o que isso quer dizer? Primeiro, o que é o BDR, o Brazilian Depository Receipt, que é como se fosse um certificado de compra de um ativo, uma ação, enfim, lá nos Estados Unidos. Então, o que quer dizer que são uma ação para cada 6 BDRs? A gente pega a ação, divide ela por 6, essa ação, algum órgão, enfim, alguma empresa, banco, empresa de investimento, basicamente, ele compra a ação, guarda essa ação e emite os certificados, emite o BDR aqui no Brasil. Então, a pessoa que comprou um BDR, ela tem um sexto da ação lá nos Estados Unidos. Essa ação, o BDR não é a ação, ela é um certificado de, enfim, um certificado de compra ali, um negócio que vale um sexto da ação, certo? Então, não é a ação propriamente dita, mas ela é como se fosse lastreada na ação de verdade. A ação está lá custodiada por algum banco, alguma empresa de investimentos, basicamente. Então, é isso, uma ação nos Estados Unidos vai equivaler a 6 BDRs aqui no Brasil, na Bolsa Brasileira. Então, vai estar sendo negociado simultaneamente isso, tá bom? Então, a estimativa, o Nubank largou um prospecto de mais de 1.300 páginas, e eles estão estimando que o preço da BDR fique entre R$9,35 e R$10,29, ou seja, oscilie nessa margem. Lógico que pode ficar acima disso, abaixo disso, depende da precificação que tiver lá nos Estados Unidos. E o preço da ação fique entre R$10 e R$11, ou seja, fique nessa margem também. Mas lógico, isso é estimativa do próprio Nubank, não quer dizer que vá se concretizar nesse preço. Pode ficar muito acima disso, pode ficar muito abaixo disso, depende de como os investidores vão lidar com esse... Como que vão fazer o processo de valuation dessa empresa para ver se vale a pena ou não, e se vale tudo isso ou não. Então, o valor de mercado, pelas estimativas e as notícias que têm saído, é que pode chegar próximo de 51 bilhões de dólares. Isso dá aproximadamente 250 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, isso é um valor bem alto, maior que Itaú, maior que Bradesco, que são os grandes bancos do Brasil, e maior que a XP também, que fez o IPO lá em 2019. Esses três também são listados na New York Stock Exchange. Então, com isso, o banco espera captar R$21 bilhões, que serão destinados a quatro. Então, a ideia é que seja 25% desse recurso destinado a capital de giro, 25% de despesas operacionais, 25% em despesas de capital, o CAPEX, que chama para quem é o pessoal do mercado, quem realiza a empresa, e mais 25% investimentos e potenciais aquisições. Então, esses dados estão lá no prospecto que o Nubank lançou. Então, hoje o banco está atuando em três países, Brasil, Colômbia e México, sendo que a maior parte da receita vem da atividade aqui no Brasil. Ele adquiriu a Easy Invest, que é uma corretora, não era muito nova, mas já tinha algum tempo de mercado. Adquiriu por R$2,3 bilhões e esse valor está no prospecto. Essa transação, enfim, essa aquisição ocorreu já há algum tempo, mas não se sabiam valores. Agora, no prospecto foi divulgado que foi R$2,3 bilhões. E criou, então, o Nubank está virando também uma corretora. E isso é um movimento de mercado, por conta da concorrência. Então, os bancos estão virando corretoras, a gente está vendo os bancos indo para esse lado. E as corretoras estão virando bancos. É o caso do XP, o BTG já era banco, mas agora começou a atender mais... Já era um banco de investimentos, passou a atender mais o cliente, virou banco comercial também. XP, virando banco comercial, o Warren já tem algumas atividades de banco, enfim, e está aumentando isso, até expandindo isso. Deve ter cartão de crédito logo em seguida. Então, os bancos, o Inter também, já tem corretora, tem a parte do banco digital também. Então, por conta da concorrência, todos os players do mercado estão indo para esse lado de banco e corretora, trabalhando com investimentos também. Essa operação no Brasil, ela, de janeiro a setembro, teve uma receita de 4,51 bilhões. Agora, em 2021, para ter uma ideia, o Itaú teve um lucro de 18 bilhões no ano passado, ou seja, receita muito maior do que isso. Mas, como eu falei antes, então, se o Nubank vale mais para o Itaú, será que o fluxo de caixa do Nubank lá na frente vai ser maior que o Itaú? É difícil de saber. Lógico, a estrutura de custo do Itaú é muito mais alta, porque tem agência, enfim, tem várias pessoas por trás e tudo mais, enquanto o Nubank é digital. Ele não tem tanto gasto assim, tanto custo, quanto os bancos convencionais, que tem agências, tem pessoas, enfim, tem sede, enfim, várias coisas. E por isso, então, o Nubank tem um grande potencial de escala, ou seja, ele consegue expandir a sua operação para qualquer país, para qualquer lugar do mundo, só replicando o modelo que tem, que usa aqui no Brasil, já está na Colômbia, está no México, já está, se não me engano, com o escritório na Argentina, então, estão esperando melhorar a situação econômica lá para expandir a atividade na Argentina também, basicamente. Então, é um banco que tem um grande potencial. E eles lançaram, então, o programa no sócio, que é, então, todo mundo que tem conta no Nubank, que utiliza o banco, vai ganhar uma parcela, vai virar sócio do Nubank através de BDR, né? Como eu falei antes, então, quem tem conta no Nubank tem direito a pedir um BDR, né? Ou seja, um sexto de ação para o Nubank e eles vão entregar isso para o cliente, né? Então, quem receber esse BDR, né? Isso é bem simples, vai entrar no aplicativo, ele quem mexeu, quem usou o cartão, pagou conta, fez uma transação no Nubank, tem esse direito de receber um BDR, né? E quem receber esse BDR vai ter que respeitar um período de restrição de 12 meses, ou seja, não vai poder negociar, não vai poder vender, em seguida, ah, saiu o IPO lá no dia 9 e eu vou vender no dia 10, o cliente não vai poder fazer isso, né? Então, ele vai ter que ficar com 12 meses com esse BDR em carteira. Isso, a ideia do Nubank, né? É que, ao longo desses 12 meses, o cliente vá aprendendo sobre o mercado financeiro, aprenda como é que são as operações, o que acontece, enfim, o funcionamento do mercado, melhora a sua educação financeira e o Nubank deve contribuir para isso, né? Lançando material, artigos, vídeos, enfim, material informativo para os clientes, para que eles aprendam antes de começar a operar ações de fato, né? Então, a gente pensar, tem várias pessoas ali que utilizam só o crédito, né? E que vão receber uma ação e é uma pessoa que nunca investiu em ações. Então, a ideia do Nubank com isso é expandir uma área, melhorar a educação financeira dos seus clientes através disso, né? Então, basicamente. Mas, afinal, vale a pena pegar um banco no IPO, pegar, investir em IPO, né? Então, é um risco relativamente elevado porque é muito difícil de saber se o IPO vai ocorrer num preço justo, né? Num preço que vale mesmo o banco, enfim, ele pode ser feito um IPO muito alto ou muito baixo, num valor muito baixo. Então, é muito complicado de saber se vai valer a pena ou não pegar esse banco nesse momento, né? Para você ter uma ideia, mais da metade dos IPOs que ocorreram aqui no Brasil em 2021 estão no negativo. Tem ações que foram lançadas, fizeram o IPO, foi lançado a preço X e hoje está valendo X menos 60%, menos 50%. Ou seja, uma grande queda aí de quem pegou esse lançamento no IPO. Lógico, a outra metade das empresas está no positivo. Ou seja, ela foi lançada a um preço mais baixo, teoricamente, do que o mercado acredita que seja o valor dela, né? A gente pegar a própria XP, por exemplo, que fez o IPO lá na NIS em 2019, hoje ela está cerca de 20% abaixo do valor que foi lançado. Ou seja, o investidor que comprou no IPO, a XP, investimentos lá atrás, hoje ele está com 20% a menos do seu valor, né? Lógico, se vender vai ter prejuízo, se não vender vai estar lá, vai estar investindo no longo prazo. Então, é muito difícil saber qual é o preço que vai ser lançado, se o preço vai estar certo, vai estar dentro do que vale realmente a empresa ou não, né? Então, só vai saber isso quando começarem as negociações. Se vai convergir para baixo, se vai convergir para cima, se vai aumentar o preço, enfim, o que pode acontecer, né? Eu, particularmente, prefiro ficar fora de qualquer lançamento público de ações, de fundos imobiliários, de qualquer coisa, justamente por isso. Porque a informação, eu acho que a mais relevante do mercado é o preço, é o que o mercado está vendo daquela empresa, viu ou vê, enfim, lá atrás, né? Então, isso é considerado, eu acho que a informação mais relevante, né? Além, lógico, dos informativos da empresa, do balanço, da DRE, enfim, dos informativos, né? Dos demonstrativos financeiros. Então, se não existe esse background, esse filme ali para ver como é que essa empresa performou, o que o mercado viu com ela, como que ela performou em diferentes ciclos, em diferentes momentos do mercado e tudo mais, é muito complicado. Então, eu prefiro ficar fora, esperar uns três meses, ver o que vai acontecer depois do IPO. Valorizou, opa, então o IPO foi muito barato, podia ter perdido, enfim, perdi uma oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, não estou correndo risco de lançar as ações lá fora e, enfim, meses depois, dias depois, essa ação está valendo menos da metade, né? Então, é um risco que cabe ao investidor escolher se vai assumir esse risco ou não, tá bom? Então, basicamente é isso que eu tinha para falar de Nubank. Quem tiver alguma dúvida, procure aí, me procure aí, procure a gente, né? Para conversar, tá certo? E aí E aí Obrigado.